No beat A Nourinha das Mídia, o moleque é foda Ei vida, uma vadoriana é potente Vou dar a xereca Não vinha me desculpa, qual é a sua idade? Vou te socar, vou te empurrar com vontade Vou te socar, vou te empurrar com vontade Vou te socar, vou te empurrar com vontade Não vinha me desculpa, qual é a sua idade? Vou te socar, vou te empurrar com vontade Vou te socar, vou te empurrar com vontade Vou te socar, vou te empurrar com vontade Valida 17 eu vou sentar pra quem tem peça Valida 17 eu vou sentar pra quem tem peça Valida 17 eu vou sentar pra quem tem peça Vou dar a xereca Vou te socar, vou te empurrar com vontade Vou te socar, vou te empurrar com vontade Valida 17 eu vou te empurrar com vontade